Saia uma notícia de uma reforma administrativa que a gente colocou no blog do Direção e pode impactar diretamente na remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal. Tô aqui com o Arthur Lima, que vai comentar pra gente os principais pontos dessa reforma aí. Que pode sair, né? Não é certo ainda. Explica melhor pra eles. Beleza, vamos lá então. Bom, pessoal, essa reforma aqui, ela é uma proposta ainda, né, Victor? Parece que eles vão começar agora, na verdade, a trabalhar. Então a expectativa aí é de que seja algo apresentado só no segundo semestre, né? E essa reforma, eu diria que ela tem dois pontos principais, Victor. O primeiro ponto é aumentar a distância entre a remuneração inicial e a remuneração final dos servidores públicos. Hoje em dia, por exemplo, na Receita Federal, você entra ganhando R$ 21 mil, como auditor, e você fecha sua carreira ganhando R$ 30 mil, né? Acaba que, bom, são dois salários muito bons, né? R$ 21 já é muito bom, mas a verdade é que a distância do R$ 21 por R$ 30 mil não é relativamente pequena, né? E o governo pensa que o ideal seria baixar a remuneração inicial pra você ter uma diferença maior entre o início e o fim da carreira. E não só isso, não só aumentar essa distância, mas fazer com que a progressão não aconteça simplesmente pelo passar do tempo. Porque hoje em dia você entra lá na Receita, se você fica oito anos como auditor, você já chega no teto. A ideia é que você basicamente tem que fazer o seu trabalho normal, fazer o feijão com arroz ali. Agora, a ideia por trás é que você tenha que realmente ir demonstrando que você merece subir. Se capacitando, né? Isso, se capacitando, às vezes fazendo cursos, apresentando resultados ali do seu trabalho mesmo, a própria avaliação de desempenho, enfim, pra que você realmente progrida por merecimento mesmo, e não simplesmente pela passagem do tempo como é hoje, né? Isso, e só pra deixar bem clara essa linha do tempo aí, entende-se que depois da reforma da Previdência que vai começar esse novo processo que promete ser bastante desgastante, né? Porque é um ponto um pouquinho sensível. E aí espera-se que, na verdade, seja realmente discutido lá no plenário só no ano que vem, no início do ano que vem. Há quem acredite que no fim do ano talvez comece ali já uma conversa, mas que isso aí pode sair mesmo para o ano que vem. Vou convidar vocês a acessarem a notícia aqui no blog do Direção Concurso, tá bom? A gente ouviu o Arthur Lima, que tá falando pra vocês, mas ele também falou pra gente no blog. Eu ouvi também o Eric Alves, comentaram aqui sobre essa proposta aí de reforma. Mas eu queria que você desse um spoiler pro pessoal do que você falou aqui sobre a sua opinião pessoal sobre o assunto. Beleza. Bom, acho que vale, só aproveitando o que o Victor falou e reforçar também, né? Se vocês quiserem, cliquem nesse link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem no detalhe toda a reportagem aqui feita pela nossa equipe. E também pra acompanhar eventuais desdobramentos, porque à medida que vão acontecendo novidades, a nossa equipe sempre tá aí a postos e você vai ser informado das novidades aqui, tá? Vamos lá, então, deixar a minha opinião. Antes de deixar a opinião, eu só queria comentar, tem um outro ponto nessa proposta de reforma aqui, que é a questão de você criar mecanismos melhores pra avaliação de desempenho e pra que, eventualmente, você possa até mesmo punir um servidor que não tá desempenhando legal. Aquele funcionário público encostado, aquele que não faz nada ali, você tem uma forma de realmente, sei lá, até mesmo demitir esse servidor, se for o caso. Porque a verdade é que hoje em dia, ah, já existe avaliação de desempenho, já existe não sei o quê, mas vai na prática demitir um servidor. Vai demitir, né? Não é assim, não, tá? Não é fácil, assim. Não é trivial. Eu sei de casos, já ouvi histórias assim, que servidores que tentaram, né, demitir um colega, enfim, por algum motivo, não é uma coisa que, ah, vou chegar lá e vou demitir, não. Não é assim, não, tá? É bem difícil. Acho que, de qualquer forma, tem que ter um processo rigoroso, porque os servidores públicos, a depender do cargo, né, Vitor, eles enfrentam interesses de poderosos. Então, tem que ter uma certa proteção ali pro servidor desempenhar o seu papel, mas essa proteção também não pode ser absoluta a ponto de que você inviabiliza retirar uma pessoa que não tá fazendo o trabalho. Porque, por mais que a gente trabalhe aqui na direção, né, com o concurso público, a gente quer que os nossos alunos passem, a gente faz o máximo possível pra que eles sejam aprovados, mas claro que a gente quer que, enquanto o nosso aluno for servidor público, que ele desempenhe o seu papel da melhor forma possível, né? Eu vi isso na galera mais nova que tem entrado nos concursos, que o pessoal tem entrado muito com esse espírito de realmente ser um bom servidor, isso é ótimo, né? E se você for um bom servidor, você não vai querer que a imagem, né, do seu cargo seja manchada por conta de alguém que tá ali encostado e tal, né? Então, assim, a gente tem que sempre acompanhar essas regulamentações, porque a depender de como elas são feitas, elas podem acabar prejudicando o bom servidor também, temos que tomar sempre cuidado com isso, mas de qualquer forma, né, do nosso ponto de vista aqui, do meu ponto de vista, né, Eu acho, sim, interessante que é essa segunda parte, que você tenha mecanismos pra você... Eu acho que, na verdade, é importante ter mecanismos tanto pra você punir o mau servidor, como pra você premiar o bom servidor. Eu acho que você tem que ter mecanismos pras duas pontas, tá? Agora, é fácil fazer isso? Não. Vamos ver aqui o que o governo vai propor, porque depender do que é proposto pode acabar gerando distorções, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Quanto à primeira parte, né, da redução da remuneração inicial, o que que acontece? É um fato que a remuneração inicial do servidor público é, normalmente, bem maior do que você conseguiria na iniciativa privada, né? Eu mesmo, eu prestei o meu concurso pra auditor da Receita, porque eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava na iniciativa privada. Eu gostava do meu trabalho na iniciativa privada, eu fazia um trabalho que eu acho que era bem relevante lá na Embraer, mas eu ganhava metade do que o auditor da Receita ganha. Então, eu pensei, poxa, por que eu não vou fazer o concurso da Receita, né? E eu acho que o governo federal, ele pensa da seguinte forma, ele pensa de forma muito pragmática, ele pensa, olha, se eu reduzi o inicial de auditor, que hoje é 21 mil, pra 15 mil, por exemplo, será que o pessoal vai deixar de fazer o concurso? Aí você pode pensar aí do seu lado, né? Talvez pra você, se cair de 21 pra 15, você, não, agora esse concurso não me interessa mais. Mas eu acredito que pra uma grande parcela da população, se cair pra 10 mil, por exemplo, a pessoa, muita gente ainda faria. E muita gente boa, não tô falando, ah, desqualificado, não, muita gente boa faria, tá? Muita gente muito bem preparada, muito capaz de fazer um bom trabalho. Então, assim, aí eu tô até saindo, não é nem questão da minha opinião, é uma questão de pragmatismo. Se coloque na posição de quem gere o orçamento público. Se a pessoa que gere o orçamento público pensa, peraí, eu tô entrando pagando 21 mil. Se eu começar pagando 15 mil, ou, sei lá, 14, 13 mil, eu vou ter uma economia significativa e vou continuar contratando profissionais muito bons. Será que faz sentido pra mim? Eu acho que o governo tá mais ou menos com essa linha de pensamento. A gente concordar ou discordar disso é outra história. Mas eu acredito que essa é a linha de pensamento, né? Principalmente quando a gente pensa ali no Paulo Guedes, que é um economista, é um cara muito pragmático, ele tá olhando os números ali, os incentivos e assim por diante. Então, acho que é bem por aí, né? E fora essa economia inicial, né? Do salário inicial, é aquele... Se os mecanismos de, digamos, de conseguir separar os bons funcionários públicos dos ruins, dos encostados, também vão... Menos funcionários vão ganhar mais, né? É. Exatamente. Poucos, não poucos, mas menos vão progredir, e aí a economia segue toda essa... Sim, sim. Acaba que o governo tem ganho dessas duas formas, né? Assim, pensando aí no lado de você, concurseiro. A verdade, né? Claro, você pode, nesse momento, pô, sou contra isso, vou dedicar o meu tempo a fazer manifestações na rua, nas mídias sociais, enfim, vou gastar meu tempo liderando movimentos de massa aí pra ser contra esse tipo de coisa. Legal, é uma opção, só que, claro, dessa forma, você tá meio que descartando se preparar pra bons concursos e ser aprovado em bons concursos. A outra coisa que você pode fazer é pensar, poxa, diante dessa realidade, de uma possibilidade de redução da remuneração inicial. Eu vou continuar me interessando por esses cargos aqui? Se sim, segue estudando. Se não, você eventualmente pode até buscar outras oportunidades de concurso. Acho que vale citar, né? Municípios não são afetados, estados não são afetados por essa medida, poder judiciário não é afetado, o governo federal trabalha ali nos concursos do poder executivo federal. O Tribunal de Justiça bombando esse ano, policial, com várias oportunidades também. Então, pra quem discorda, disse, acho que tal balde, tenho mais opção. Se você acha que não vai ser interessante pra você, aí você pode pensar ou em deixar de estudar pra concurso, ou em estudar pra esses outros que pelo menos nesse momento não estão sendo afetados. De qualquer forma, acho que vale a pena só citar aqui, Vitor, essa medida que tá sendo trabalhada pelo governo agora, embora não tenha sido apresentado nada, parece que vai ser algo mais profissional, vamos dizer assim, mais bem pensado do que a proposta que veio lá no governo do Michel Temer. Porque o governo do Michel Temer veio com uma proposta claramente que, dá pra ver que é o tipo de proposta que não foi discutida. Porque o governo do Michel Temer teve um momento que ele propôs reduzir todas as remunerações iniciais de todos os cargos públicos para 5 mil reais. Isso seria o máximo que você ia poder entrar ganhando. É. Você ia ter que... Você ia entrar ganhando no máximo 5 mil reais. Qual é o problema disso? É que você gera uma distorção gigante. Você pega, por exemplo, um cargo hoje de auditor da receita que começa ganhando 21 mil e de analista do INSS que começa ganhando acho que uns 9 mil e você traz os dois pra 5 mil. Não faz sentido, né? Você iguala essa remuneração dos dois ali em 5 mil. E aí, sim. Acho que afastaria um número muito maior de candidatos fortes, né? Candidatos preparados. É. Talvez não afastasse tantos do INSS mas da receita com certeza ia afastar muita gente, né? Porque você gera uma distorção muito grande e isso... Tanto que, assim, essa proposta ela foi tão mal feita que ela foi apresentada ali e nunca virou realmente discussão real, proposta real. É. Eu coloquei na matéria ela foi... Desistiram antes mesmo dela virar uma proposta muito também por causa do medo do Michel Temer de ano eleitoral ter aquela toda discussão desgastante ali pra ele enfim, dos aliados pro partido. Sim, sim. É, eu acho que assim agora a proposta que deve vir ela deve diminuir deve ser uma proposta de redução de remuneração inicial que talvez te deixe aí um pouco chateado mas eu não acho que vão reduzir chegando em patamares que inviabilizem, que afastem mesmo o candidato, tá? Pra dar um exemplo recente, né? O TCDF acabou de apresentar uma proposta pra Câmara aqui do DF pra reduzir a remuneração inicial dos auditores do TCDF. Quanto que eles reduziram? De 19 mil pra 16 mil. Então foi uma redução aí de 3 mil reais mas olha, será que você ia deixar... Pensa aí, né? Você tava querendo fazer o TCDF porque era 19 mil. Agora que baixou o inicial pra 16 mil, será que... Quantos candidatos que vão desistir de fazer concurso porque baixou de 19 pra 16? Sendo bem pragmático, não adianta a gente ficar pensando com paixão do nosso lado. Pô, eu sou concurseiro e eu queria que fosse ainda mais. A gente tem que olhar a figura completa. Se você fosse o gestor público, né? Se você fosse o gestor público que você comanda aquele dinheiro ali, você tá vendo o déficit público aí, você não iria pensar em algo desse tipo? Peraí, se eu pagar 16 em vez de 19, será que as pessoas não iriam fazer um concurso do mesmo jeito? E não viriam ótimos servidores e iriam fazer um bom trabalho? Talvez sim. Então, eles estão vendo esse tipo de possibilidade aí. Mas vejam que é uma redução, né, Victor? Que gera uma economia para os cofres públicos, mas também não muda completamente a ordem de grandeza ali da remuneração que o pessoal vai receber. Exato. E também tanto o Estado aí devendo salário, parcelando salário, às vezes, com uma reduçãozinha que não é tão significativa, você consegue receber um dia ali e tal. Sim, sim. E ter um trabalho mais digno e mais... É isso mesmo. Faça jus aí o seu estudo. Então, convido mais uma vez a vocês acessarem a notícia aqui no blog, está no link da descrição do vídeo. A reportagem foi dada em primeira mão, inclusive, pelo Valor Econômico, importante a gente falar aqui, a gente viu lá e aí a gente, enfim, entrevistou o Arthur, entrevistou o Eric e a gente conseguiu dar a nossa visão sobre esse assunto que está sendo bastante comentado pelo concurseiro. Acho que é isso, né, Arthur? Acho que é isso, sim. Eu só queria reforçar mais uma vez. Eu sei que esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que gera polêmica, vai ter um monte de dislike aqui no vídeo, faz parte do jogo, mas o que nós estamos querendo trazer aqui para você é a informação. Você tem que saber que isso aqui está rolando. Você gostando ou não, você tem que saber que isso aqui está rolando. acredito que a maioria de vocês e nós também tem influência mínima sobre o resultado disso daqui, se vai passar, se não vai passar essa reforma administrativa, mas nós temos que saber que isso está acontecendo, os motivos pelos quais os gestores públicos estão pensando nesse tipo de modificação e, claro, você tem que pensar aí do seu lado. Pô, se isso realmente acontecer, eu vou continuar estudando, eu vou estudar para outro concurso, eu vou deixar de estudar para concurso, é a decisão que você tem que tomar e para você tomar uma boa decisão, você tem que estar bem embasado, é por isso que a nossa equipe está o tempo todo aí procurando trazer a melhor notícia para você. O fato é que depois da novela da Previdência vem outra novela aí, né? Sim, sim. Você não pretende, você não parece ser um negócio rapidinho, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe, né, é bem interessante mesmo, sim, eu acho que o governo não vai... Essa aqui é uma briga muito grande para ele inventar de começar junto da reforma da Previdência. Acho que ele vai mesmo esperar passar a briga da reforma da Previdência e depois pensa em outra briga. Ainda tem a briga da reforma tributária. Talvez dependendo da ordem aí, o governo deixe isso aqui mais para frente e trabalhe primeiro a reforma tributária. Resumindo, se preocupa não, estuda que vai ser um salário bom, se você passar, vai valer a pena. Sim, sim. Com certeza. É isso? É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês ter acompanhado aí. Convido novamente, última vez, para vocês acessarem o link da descrição do vídeo para vocês lerem tudo sobre essa proposta de reforma administrativa. Valeu? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.